Aleluia! Estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Vamos ficar em pé! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Ele neste momento! Fale com Ele em oração! Aleluia! Senhor nosso Deus! Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Estamos tão felizes, ó Pai! O Senhor já tem derramado o Teu Espírito sobre nós! Amém! Já podemos sentir a Tua presença aqui em nosso meio, ó Pai! Ó quem der a cada irmão que está acompanhando neste momento através da internet, pudesse sentir a atmosfera que estamos aqui, sentir a Tua presença também em seus lares, Senhor! Aleluia! Aleluia! Leva essa atmosfera celestial a cada lar que está acompanhando essas bênçãos neste momento! Nós estamos rejubilando, Senhor! Regozijando, ó Pai! Aleluia! O Deus bendito, como nós temos orado e clamado a Ti, por esses cultos à moda antiga, esses cultos à simplicidade, Senhor! Mas com a unção do Teu Espírito Santo Que nós abrimos este tudo Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia O perdão de nossos pecados O perdão de nossas falhas, Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Conta a incredulidade, Senhor Que cada alma, cada vida que está aqui nesta noite Possa crer por completo na Tua Palavra Crer nas promessas que o Senhor tem feito para nós E possamos estar alvejando E alcançando isto Um batismo com o Teu Espírito Santo Amém, Senhor Aleluia Amém Somente crer, somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Creio, Senhor Creio, Senhor Tudo é possível Creio, Senhor Creio, Senhor Glória 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 a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nos emociona Alegra a nossa alma Saber que Deus está aqui neste momento Deus está aqui em nosso meio Ele está presente em nós Isso é tão bom O Espírito Santo Amém Nos faz ter um gostinho De como será morar na Cidade Santa Amém A Nova Jerusalém A Santa Cidade Que Deus foi preparar para cada um de nós Amém Amém